Estamos de volta e a chácara do vereador de Rio Preto, Jorge Menezes, do PSD, foi vítima de um atentado na madrugada de hoje. Criminosos invadiram e atearam fogo no local. Na chácara foram encontrados galões com gasolina. O vereador disse que tudo foi consumido pelo fogo, de móveis a eletrodomésticos. A Polícia Civil já está no local para a perícia e o vereador vai para o plantão policial para registrar a ocorrência. O vereador disse acreditar que se trata de um ato criminoso. A polícia vai investigar o caso.